Caras e caros portugueses, este Natal é mais um momento em que as famílias portuguesas se vão juntar, se vão reunir e vão fazer uma avaliação sobre aquilo que são as suas vidas, os seus projetos, os seus desafios. Quero por isso terminar desejando-vos que dentro dessa paz e dessa alegria familiar encontrem a força para no futuro construirmos um país mais próspero, mais justo, onde todos tenham uma oportunidade.